E desde ontem o sinal 5G já está disponível lá em Campo Grande, pois é, a tecnologia ainda não está funcionando aí em todos os bairros, mas a expectativa é de que até o final de novembro toda Campo Grande já possa utilizar aí o sinal 5G. Vamos conferir a reportagem. A rede móvel 5G acabou de chegar em Campo Grande e já tem gente aproveitando a oportunidade. Seu Francisco conta que já sabia da chegada do 5G e que, como o celular é compatível, já está utilizando o serviço. Sim, já sabia já. Exclusivamente a minha internet já é. Já está lá chegando 5G. Já mesmo? Já chegava, cara. E o que você acha aí dessa chegada do 5G? Muito boa, muito top. Vai ajudar bastante a população. Lucas Ferreira também esperava pela nova tecnologia e, inclusive, estava a caminho da loja para trocar de celular e começar a usar o 5G no dia a dia. Eu conheço, sim. E é claro que eu estou indo até agora para dar claro para ver se eu consigo. Ah, o que você está indo? Você está indo ver o quê? Eu vou comprar um chip e também cadastrar o meu celular para o 5G, que aí eu vou pegar outro também. Ah, que legal. Você vai ver se o seu celular é compatível com o 5G? Se não for, você já vai trocar? Isso, exatamente. Ah, que legal. E o que você acha dessa chegada do 5G? Ah, vai melhorar para mim, principalmente porque eu trabalho em Lava Jato. Eu tenho muito cliente e eu preciso do celular o tempo todo para ficar conversando com o cliente, como eu busco, trago. Então, eu preciso do celular. O 5G já está disponível em Campo Grande. Por enquanto, apenas 47 bairros da capital contam com a nova tecnologia. E as operadoras de telefonia se preparam para ampliar o serviço. A expectativa é de que até o dia 28 de novembro deste ano, a 5ª geração de redes móveis seja disponibilizada para toda a capital. Paulo Cardoso, diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, conta como Campo Grande se preparou para receber a nova tecnologia. Realizamos reuniões com conselhos municipais, Câmara Municipal, com membros da sociedade civil organizada, com as próprias operadoras. Em abril deste ano, publicamos uma lei complementar que permitiu, a partir dali, que as operadoras já pudessem implantar a tecnologia 5G aqui em Campo Grande. Então, Campo Grande está preparada desde abril de 2022 para receber a nova tecnologia. De lá para cá, aguardamos as definições do Ministério das Comunicações e da Anatel, que foram eles os responsáveis por escolher os municípios. E criamos, desenvolvemos um portal da Prefeitura de Campo Grande, 5g.campogrande.ms.gov.br, com informações, curiosidades. E como o 5G chega na faixa de 3,5 GHz, na mesma frequência da parabólica tradicional de aparelhos televisivos, a entidade administradora da faixa criou o programa Siga Antenado, que disponibiliza parabólicas digitais gratuitas para beneficiários de programas sociais de Campo Grande. O CEO do projeto, Leandro Guerra, fala mais sobre a iniciativa. Se você é morador de Campo Grande e recebe o sinal da televisão pela parabólica, está inscrito num dos programas sociais do governo, é beneficiário do Cadastro Único, entre em contrato com a Siga Antenado pelo 0800 729 2404 ou pelo nosso endereço na internet, que é o www.sigantenado.com.br. As famílias que recebem o sinal da televisão pela parabólica estão inscritas no Cadastro Único e elas têm direito à instalação gratuita de um novo sistema de recepção digital pela parabólica. E isso é totalmente gratuito. Você entra em contato e recebe essa instalação numa data que for combinada com a Siga Antenado.